Bom dia, bom dia Mais uma pescarinha aí Vamos tentar uns robalhinhos hoje Descer aqui no rio Kosoriogawa Queria agradecer o pessoal aí que se inscreveu no canal Muito obrigado, valeu Quem puder curtir o vídeo aí A gente agradece, valeu Quem não se inscreveu no canal puder se inscrever ainda A gente agradece aí, valeu Bora lá, mais uma pescarinha A gente agradece 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 e aí e aí sim valeu bora lá pegar mais um que todo esse rito até o mais um aqui galera oi sim e aí oi 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 e oi 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 O bichinho tá bravo, o bichinho tá bravo hoje. E aí, galera, que sai isso, né? Hoje eu tô usando uma dialuna da Shimano, ela é a 900 ml, um molinete útegra da Shimano, 4.000, linha PE 1.2 e um litro de 25 libras. A gente tá corricando aí, vê se pegam os bitelas, até que tá bom, começou a aparecer, valeu! E aí, pessoal, tem um pequenininho aqui, galera, um robalinho. E aí, ó, o bichinho tá bravo. E aí, ó, o bichinho tá bravo. Que政治, um bichinho, um bichinho. Isso ai, galera. Ritodes, Ritoo! Tem um pequenininho aqui, galera, mais um pequeno. Opa! Opa! Coisinha um pão! Que saizo! Que saizo desse, né? Oish! Oish! Mãe, mãe! Just... Ah! Oish! 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 Saiu mais um pequenininho aqui, galera! Mais um robalinho! Escapou! Foi! Eita! 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 Bateu mais um vitelinho aqui, galera! Eita! Vamos ver se... Se não escapa dessa vez... Oish! Acho que é um tamanzinho bom, eu acho! E saizo! E saizo! Eita! 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 Oish! Oish! E aí galera, final de pescaria, quem gostou aí dá um like, quem não se inscreveu no canal, puder se inscrever aí, a gente agradece, valeu, muito obrigado, até a próxima. E aí